E se roubarem o seu DVR? De repente entraram lá, roubaram o DVR, não tem mais HD, não tem DVR, como é que faz para poder recuperar as imagens desse terrível assalto? Você não sabe como é que faz isso? Então fica tranquilo que hoje eu vou desvendar todos os segredos que você precisa saber sobre gravação em nuvem. Mas antes disso, você já sabe o procedimento, se inscreve aqui no seu canal, deixa o like que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo que a gente está fazendo aqui e não se esquece de compartilhar esse vídeo e é muito importante você estar ajudando a nossa comunidade a cada dia crescer, beleza? Então se você quer saber tudo sobre gravação em nuvem, bora lá comigo, tá muito maneiro esse vídeo. Tem muita gente me perguntando no direct, tem me perguntado também ali no WhatsApp também, se você ainda não faz parte do nosso Instagram, segue a gente lá, arroba texasone__tn, arroba texasone__tn, eu vou deixar ele aqui, segue a gente por lá, que lá a gente conversa muito e tem muita gente que conversa comigo no direct lá. Então é uma dúvida muito grande de muita gente sobre gravação em nuvem, cara. A gente já fez o vídeo aqui no canal, vou deixar linkado o card aqui pra você, falando sobre gravação em nuvem, mas todo mundo quer saber, e aí, Welton, quanto que custa esse negócio? Vale a pena mesmo investir em gravação em nuvem? Não vale a pena investir em gravação em nuvem? Qual a solução que existe se eu não tenho possibilidade de colocar meu DVR e minhas câmeras pra gravar em nuvem? Calma, que tem resposta pra tudo isso. Antes de tudo, eu quero rapidinho conceituar pra você três coisas importantíssimas que você precisa saber sobre gravação em nuvem, tá? A primeira delas, a primeira coisa que você precisa saber sobre gravação em nuvem é redundância, tá? O que é redundância? Redundância é você ter algo de backup que vale de igual modo ou superior na falta da primeira opção, ou seja, é seu plano B. Então, gravação em nuvem é um plano B, que muitas das vezes se torna plano A, tá? Mas é sempre importante você entender que gravação em nuvem funciona bem quando ela é redundante. O que é redundante? Você tem sua gravação normal no seu DVR, no seu aparelho que liga as câmeras, lembra dele? Aquele aparelhinho que tá lá, que chega os cabinhos das câmeras. Esse cara é o DVR. Dentro dele vai um HD, que é um dispositivo de armazenamento semelhante ao de computador, mas não é igual, tá? Se você quer saber a grande diferença e por que não usar HD de computador no seu sistema de câmeras, pede aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, que é uma informação importantíssima. Eu acredito que quando eu falar pra você por que você não deve usar HD de computador, tenho certeza que você vai trocar o HD do seu DVR. Mas vamos lá, redundância. O seu DVR vai estar lá gravando, tranquilo, tudo que você vai precisar está nele. Se por um acaso falhou o HD, ou se por um acaso, de repente, deu algum problema no HD, ou se roubaram o seu DVR, aí a gravação em nuvem entra como opção que ela vai estar em nuvem, e mesmo que levem o DVR embora, a gravação em nuvem vai continuar funcionando. Beleza? Então, gravação em nuvem, redundância. A segunda coisa que você precisa saber, e importantíssima, sobre gravação em nuvem é hoje você precisa configurar a sua rede pra funcionar, ou seja, configuração de rede. A segunda coisa que você precisa saber é configuração de rede. Se você não tem intimidade com configuração de roteadores, é muito bom que você tenha um profissional perto de você, que tem essa intimidade, pra gente fazer algo que chama redirecionamento de portas. Redirecionamento de portas. Eu deixei um vídeo aqui também linkado pra você, que eu falo sobre isso no canal, que é o redirecionamento de portas. Existe a maneira mais fácil, sem fazer pelo redirecionamento de portas, tem como fazer sim. Mas ainda é uma opção que o investimento é alto, vale a pena? Vale. Mas depende muito da situação, tá? Então, redirecionamento de portas é a segunda coisa. A terceira coisa que você precisa saber sobre gravação em nuvem é que ela é cobrada exatamente por dia de histórico gravado. O que é isso, Elton? Cobrado por dia de histórico gravado. Você precisa saber que quando você contrata um serviço de gravação em nuvem, eles vão cobrar pra você pelos dias de gravação pra trás que você quer buscar. O que é isso? Se eu compro um armazenamento de sete dias, geralmente esse armazenamento é por canal, tá? Não se iluda quando você vê um preço R$19,90, por exemplo. A gente vai falar sobre preço aqui. Não se iluda. Esse preço, geralmente, ele é cobrado por canal, tá? Então, quando você tem lá um preço, um valorzinho por canal, né? Esse valor é por canal, o que que acontece? O dia de histórico é o seguinte. Sempre você vai ter a quantidade de dias de histórico pra trás contando a partir da data de hoje. Calma, calma. Não é uma fórmula impossível de você entender. Dois serviços que eu vou indicar pra você de gravação em nuvem, que são hoje os dos melhores do mercado, tá? Vou indicar pra você contratar qualquer representante da Monuve. A Monuve é um serviço de gravação em nuvem que eu já usei, tô muito satisfeito, é bem bacana. Tem uns recursos, assim, interessantíssimos. Segundo, você que é usuário da IM5 da Intelbras, tá? Câmera Wi-Fi da Intelbras, IM5, que é essa daqui, que inclusive também tem vídeo no canal sobre ela. Quem contrata e compra o IM5, cadastra ela no aplicativo da Intelbras, no próprio aplicativo da Intelbras, você pode contratar o serviço de armazenamento em nuvem de acordo com os dias de histórico, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui uma fotinha desses dias de histórico que a Intelbras oferece para quem tem IM3, IM4 e IM5 da Intelbras, beleza? Vamos voltar lá pro vídeo. O que que é? Se você contratou três dias de histórico, o que acontece? Você vai ter do exato momento de hoje, de agora, né? No seu agora, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas no exato momento do seu agora, três dias pra trás, a contar de quando foi ativado o seu armazenamento. Se o armazenamento foi ativado meio-dia, sempre meio-dia, três dias pra trás, você vai ter histórico, tá? O que é bem suficiente pra algumas aplicações, tá bom? Visto que a gente aprendeu no item 1 que gravação em nuvem é uma redundância, tá? Dito essas coisas, quanto que custa esse serviço? Vamos lá, eu vou revelar esse segredo pra você. Primeira coisa, gravação em nuvem custa a partir de mais ou menos R$14,90 por câmera, por mês, num contrato de X tempo, geralmente esse valor de R$14,90 é pra três dias de histórico. Essa é uma média de preço, tá? Como são muitos serviços, né? Eu vou linkar aqui uns, ó, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. São muitos serviços de gravação em nuvem. Então você, a média de preço que eles cobram é isso pra três dias, tá? Você tem mais do que isso? Tem, você tem sete, geralmente tem quinze, tem trinta, sessenta, noventa e trezentos e sessenta e cinco dias de armazen... Ah, de novo, né? Armazenamento em nuvem, tá? Pera aí, pausei o vídeo agora, pausei o vídeo agora porque eu achei muito importante eu te dar algumas informações que eu acho legais aí pra você. Eu vou deixar aqui uma tabela, tá? Uma tabela de valores que são sugeridos por algumas aplicações. Eu não vou dizer quais são, mas é importante pra você entender e conhecer quais são os valores. Agora, vale a pena? O que você quer realmente saber, vale a pena armazenamento em nuvem? Vale. Vale muito a pena. Se você pode e consegue fazer o armazenamento, você tem aí um investimento separado pra isso, faça o armazenamento em nuvem. Porque é muito importante que você entenda que não tem preço o histórico de uma gravação que vai resolver um problema grande seu. Por exemplo, se roubarem o DVR ou der problema no seu HD, é muito importante que você tenha uma redundância de gravação, tá? Você tem uma redundância de gravação porque a imagem não gravou, não tem o que fazer, tá? Não gravou, não há milagre que faça você buscar algum histórico numa imagem que não foi gravada, tá? Então é muito importante que você tenha a gravação em nuvem. Existem alternativas para a gravação em nuvem? Por exemplo, eu quero investir menos. Existe alguma alternativa? Existe, tá? Tem como fazer uma redundância com o próprio DVR. Tem como fazer uma redundância com o próprio DVR, tá? E aí é muito bacana, dá pra fazer, funciona muito bem. E se você quer um vídeo te mostrando uma alternativa em cima da gravação em nuvem, comenta aqui embaixo nos comentários, eu quero. Que eu vou fazer um vídeo especial ensinando você a fazer redundância com o DVR, que é uma alternativa bacana pra gravação em nuvem, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, tenha esclarecido as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, não deixe. Coloca aí nos comentários pra gente, que a gente, na medida do possível, responde pra você, tá bom? Então, gravação em nuvem, vale muito a pena. Se eu puder investir, investe nela, tá? Qual é a média de preço? Em torno de R$14,90 pra 3 dias de gravação. E aí, chegando até R$114,00 por câmera, aí quando você precisa de 30 ou mais dias de gravação. Então, ficou alguma dúvida, põe aí nos comentários e eu te aguardo nos próximos vídeos. Um abraço.